TÉ! Fala, Techers! Beleza? Reinaldo Siloto de volta com o TechCast aqui do TechZoom. Sabe que este aqui é o segundo... Este aqui é o segundo vídeo sobre o Intel XDK. É a continuação da introdução, do episódio de introdução. E hoje a gente vai conhecer um pouco mais o software. Para a criação de aplicações híbridas ou aplicações mobile. Utilizando HTML5 e CSS. Além, é claro, do famoso JavaScript. Ó, seguinte. Neste vídeo, o que a gente vai fazer é conhecer um pouco mais como cria a navegação. Então eu vou criar ali duas ou três páginas ou views. Cada pagininha do seu app é uma view. A gente vai criar ali duas ou três. E vamos personalizar o footer, né? O menu inferior da aplicação. Então você vai ver como é muito simples você colocar um título e ícones ali embaixo. E também fazer a navegação entre as páginas. É uma coisa bem básica e bem importante para quem está criando o aplicativo. Para quem está criando uma aplicação no Intel XDK. Porque com essa base você já consegue evoluir um pouco mais, beleza? Então é um vídeo rapidinho, é um vídeo tranquilo. Se no episódio anterior você teve uma introdução. Chegou a hora de você avançar, né? Chegou a hora de você dar um passo a mais na utilização do XDK. E entender como funciona a criação de telas, né? De páginas ou views e como você navega entre elas. No próximo episódio, que é o terceiro. Aí a gente vai desenhar mesmo. Eu vou mostrar um aplicativo que faz protótipos, né? Uma aplicação online, um web app para a criação de protótipos. A gente vai desenhar junto todas as telas. E daí sim a gente vai começar a desenvolver o app propriamente dito, beleza? Então é legal que você veja o primeiro episódio, veja esse, para quando chegar no terceiro. Aí você já está preparado, você já tem uma noção muito melhor de como tudo funciona. E lógico, lá para frente a gente vai aprendendo cada vez mais coisas. Como sobe uma imagem, como muda um layout, como muda a interface do usuário. Mas isso tudo aos pouquinhos. Mas o que é básico é legal que você veja antes de colocar a mão na massa propriamente dito, beleza? Então aguenta aí. Logo depois da vinheta, eu volto para a gente continuar no XDK. Então essa aqui é a tela inicial do Intel XDK. Como você viu lá no primeiro vídeo, você precisa criar uma conta de acesso. Então é só você bater as informações aí e clicar em Submit. Caso você não tenha a mínima ideia do que eu estou falando, para o vídeo aí, clica no link aí de baixo. Vê o primeiro episódio para, então, você entender tudo o que a gente vai fazer aqui hoje. Como eu falei lá na introdução, a ideia é eu mostrar como você cria páginas ou views, né? Ou telas de um app e navega entre eles, utilizando o footer, utilizando aquela barra de menus inferior da tela ali da aplicação. Então, ó, eu vou, para exemplificar, eu vou criar um aplicativo bem rapidinho aqui. Então a gente vai lá no App Starter. Vou selecionar aonde eu quero salvar, né? Então, como eu falei lá da outra vez, a gente sempre vai ter uma pastinha chamada Intel XDK aí no Desktop. É onde a gente vai salvar tudo. O nome do projeto vai ser, ó, TechZoomXDKTelas. Até o próximo vídeo, a gente vai sempre criar um projeto novo para fixar bastante, para depois a gente utilizar o mesmo até o fim, beleza? Então, no próximo vídeo a gente cria mais uma aplicação aqui, mais um app. Mas no quarto em diante, a gente vai sempre utilizar o mesmo, beleza? Legal que isso vai fixando e vai deixando as coisas bem mais fáceis aí do outro lado. E aqui está a nossa tela da aplicação, onde a gente digita, onde a gente começa a criar, né? O nosso aplicativo, o nosso app propriamente de top. Hoje, o que a gente vai fazer é o seguinte, ó, mexer bastante na página Pages e na nave. Na nave é onde está, né? Onde você define o header e o footer e as navegações. Então, a gente vai brincar um pouco com essa barra inferior aqui e também criando novas páginas, novas views ou novas telas para o nosso app. Estou repetindo bastante isso porque é para fixar mesmo, é para ser uma coisa fácil, porque lá na frente eu não vou parar de ficar explicando isso. No quarto vídeo, eu nem vou falar, ó, vamos lá, vamos criar só uma nova tela, cria uma nova página, cria o link. É isso que a gente vai fazer. Mas, por enquanto, para você ir entender no XDK, é legal que eu repita bastante. Vou só excluir esse botão aqui, ó, selecionar ele, clica no botão Delete, confirma, já era. O que a gente vai fazer é o seguinte, criar mais duas paginetas aqui, mais três, vai. Ou mais duas, mais duas é mais legal. É mais bonito duas. Ó, então eu tenho a página principal, tenho a New Page e a outra New Page. Então, agora a gente vai, o que a gente vai fazer é renomear o nome das páginas. Então, essa aqui eu vou colocar como Home, para ficar mais fácil. Aplica, ó, já mudou aqui, já mudou aqui. New Page, vou pôr aqui, ó, produtos. Só um exemplo, tá? Você pode colocar o título ou o nome que você quiser aí do outro lado. E New Page, de novo, vamos pôr contato. E aplica. E, ó, nós temos três views, nós temos três páginas, temos três telas na nossa aplicação. Aí você fala, ó, ué, beleza, mas e aí, como que eu vou para ela? Não tem link, não tem nada? É aí que começa a fazer a mágica, é aí que começa a ficar muito interessante. Então, ó, vamos clicar aqui em nave, né? Clica aí na aba nave. Clica em default footer. Ele vai abrir essas propriedades aqui, é o setup da página. Outra coisa que é legal é que em cada uma das páginas você pode usar, ó, um footer diferente. Eu não vou mostrar isso agora para não complicar. Mas se você quisesse ter menus, né, links diferentes aqui embaixo, facinho, bem tranquilo. Hoje a gente vai usar uma coisa bem básica, uma coisa bem fácil, para não confundir. Se você quiser ver como faz isso, ficou na dúvida, deixa nos comentários aí que eu tento responder. Eu tento até fazer um vídeo só de dúvidas, né, que eu acho que a gente vai ser bem legal um TechCast só tirando dúvidas do XDK. Bom, enfim, então vamos lá para o nave. Vamos selecionar aqui o default footer. O primeiro ícone aqui, ó, que é o Home. A gente vai pôr Prince. Não, vamos deixar Home mesmo, né? O que você acha? Home. Aqui é onde você escolhe o ícone que você quer utilizar, ó. Deixa eu só pôr outros para você ir vendo. Deixa eu aplicar, ó. Você pode usar o ícone que você quiser. Ele tem uma biblioteca bem legal. No caso do Home, é legal deixar Home mesmo, porque é uma casinha, já exemplifica bem. E para onde que ele tem que ir, ó? Para que página que esse link, na hora que você clica ele vai? Para o Home. No outro, a gente criou a página de produtos, né? Então a gente vem aqui no ícone e vamos procurar, eu acho que produtos. Vamos pôr Picture. Vamos ver o que acontece ali. E aí, tá, vamos selecionar para a página de produtos aqui. Ó, bonito, hein? Mas não tem muita a ver, né? Vamos ver se a gente acha alguma coisa que tenha a ver. Ó, 3 onzinha, produtos. A gente vende TV aqui no nosso aplicativo. E no outro é o contato. Vamos ver aqui. Que ícone que a gente pode pôr? A gente pode pôr o de Info, né? Acho que o de Info fica legal. Info que tem que ir para contato. Aplica. Ó lá. Home, produtos e contato. É... Daí você fala, posso alterar o nome? Ó, pode. Você altera aqui. Posso alterar a ordem? Pode. Você pode pôr produtos aqui. Coloca o ícone de TV, né? Fala que tem que ir para produtos. Aqui você põe a Home. Fala que é a Home mesmo, né? Que é o House aqui. Que é a casa. Aí. Que ela tem que ir para a Home. Aplica. Ó lá. Inverteu. Então a ordem você faz só mexendo aqui nesses combos, tá vendo? Você coloca um título, escolhe um ícone e diz para onde tem que ir. É... Vamos só salvar aqui para ter certeza. Vamos lá nas páginas, ó. Home, produtos e contatos. Decente vier aqui em Amulet, né? Que é onde você emula a sua aplicação dentro do próprio XDK para você navegar, né? Ó. Produtos, contato, Home. Tá vendo? Tá feito. Isso acabou, ó, em questão de minutos aí. Minutos, segundos. Você criou essa barra inferior. Então é uma coisa muito fácil, uma coisa muito simples. A gente também tem como editar o CSS aqui para mudar essa cor. Eu vou mostrar para vocês como faz isso. É bem fácil, é bem simples. A gente também vai mexer com a navegação superior. A gente vai fazer tudo isso, mas nos próximos vídeos. Por quê? A ideia aqui é ser uma introdução, né? Uma pós-introdução daquilo que a gente viu lá no primeiro. Então aqui já dá para você criar páginas e já dá para você criar links entre elas. No próximo TecCast, aí sim a gente vai começar a criar a nossa aplicação completa. Deve você falar, pô, tá enrolando muito. Não tô. Imagina que para você está sendo muito fácil, mas para outro cara ali que acabou de ver esse programa pela primeira vez, está muito complicado e está precisando entender como criar aplicativo, o que é aplicativo. Então eu espero que vocês sejam compreensivos e entendam que os vídeos são para as pessoas que já conhecem, mas principalmente para aquelas que estão iniciando agora. Então tenha um pouco de paciência aí, que no próximo sim a gente vai estar um pouco mais avançado. E no outro eu vou fazer um vídeo só para tirar dúvida. Então vai postando aí embaixo. O que eu não responder ali na hora, pode ter certeza que eu vou falar em um vídeo no futuro. Beleza? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Visto como é simples, mexer no XDK. E na semana que vem eu volto com mais uma dica. Valeu!